Casillas, porque apesar de serem um guarda-redes mais baixo, eram guarda-redes que defendiam muito e eu, quando era pequeno, via e gostava. Alex Teles, era um lateral que eu gostava muito e que agora ainda joga muito. Pepe, é um capitão, é um líder e é um jogador que toda a gente gosta. Militão, que agora está num grande clube. Raça, dá tudo pelo clube. Maxi Pereira, é um lateral muito a raça, corre muito e joga a Porto. Vitinha, porque é um jogador com muita criatividade e faz a equipa a jogar. O Otávio, porque é um jogador que está tudo em campo, corre por todos e joga a Porto. É o médio mais ofensivo. É o Ramis, é um jogador com o pé esquerdo incrível e mete a bola onde quer. Luís Dias, um jogador que fazia muitos golos, dribava muito bem. E o Tulque, que tinha uns rematos muito fortes, era imparável. O Grande Falcão ajudou muito o Porto e eu gostei muito dele. Tchau! 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 Tchau!